E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, dono da Toyo Cetal Engenharia, é um dos delatores no escândalo da Petrobras. Augusto disse à justiça que o clube das empreiteiras que atuava na Petrobras, aspas, combinava licitações desde meados dos anos 90. Fecha. Ainda, governo Fernando Henrique. Augusto explicou, as empresas, com o intuito de se protegerem, fizeram um acordo para não competirem entre elas. Segundo Augusto, o clube ganhou efetividade e se ampliou a partir de 2004, governo Lula, quando passaram a negociar com Paulo Roberto Costa e Renato Duque. Ou seja, o clube das empreiteiras seria primeiro se articulado como cartel, diz ele, que atuava na Petrobras. Na sequência, teria se tornado uma quadrilha. Que se investigue tudo, quem roubou, que pague. Todos, para que esse não seja mais um escândalo que se torna farsa ou tragédia. No país onde o corrupto é sempre apenas o outro, o vizinho, vejamos o que revela o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, presidido por Heráclio Camargo. Informa Heráclio, em 2014, brasileiros sonegaram 501,9 bilhões de reais, ou seja, meio trilhão de reais sonegados. Um terço e meio de toda a arrecadação do ano. O estudo do Sindicato tem como base dados já consolidados. Heráclio diz, os ricos sonegam muito mais. É óbvio, mas é inegável que essa questão cultural perpassa a sociedade. O Procurador da Fazenda ressalva, a carga de impostos é alta e injusta, porque a tributação indireta iguala pobres aos ricos ao ser feita com impostos sobre o consumo. Ainda a propósito da cultura da corrupção, em suas variadíssimas formas, vamos a algo que se pratica país afora e no coração de São Paulo, Avenida Paulista. Aqui, nas barbas das receitas estadual e federal, funcionam pelo menos quatro galerias com a venda escancarada de produtos piratas. Na Rua Augusta, outro símbolo. Ao lado de um cinema, camelôs vendem filme pirata em suas bancas. Isso na calçada exatamente em frente a uma sede da Receita Federal. Boa noite.